Olá, tudo bem? O filme passa na sessão da tarde É um filme que eu curti muito Um filme muito engraçado Botoqueiros Selvagens Um filme de 2007 Um filme de comédia e aventura Que não ele tem John Travolta Marty Lawrence Um filme muito legal Botoqueiros Selvagens Quatro amigos pegam a estrada Para atravessar o país em suas motos O filme Botoqueiros Selvagens custou O filme Botoqueiros Selvagens custou 60 milhões para ser feito E o filme recadou as bilheterias 258 milhões Botoqueiros Selvagens Um filme que tem crítica de 14% No site Rota Amatório Uma crítica de 14% E até uma continuação De Botoqueiros Selvagens A Disney anunciou que uma sequência De Botoqueiros Selvagens 2 Seria lançada em 2010 Mas em dezembro de 2009 Os planos foram cancelados Depois que o próximo filme de comédia Da Disney Estelado por John Travolta Surpresa em Drum Foi lançado em 24 de novembro de 2009 Que o Estelado com Robin Williams Foi um fracasso de crítica E a Disney cancelou Botoqueiros Selvagens 2 Ia ter Botoqueiros Selvagens 2 Botoqueiros Selvagens 2 Ia ter o filme Mas foi cancelado pela Disney Botoqueiros Selvagens O Selvagens é um filme muito legal Uma passada na sessão da tarde Curti muito Se inscrevi várias vezes É o filme 2007 Você curtiu a sua notícia Se inscreve no canal Até a próxima Tchau Tchau